Bem-vindo ao curso A Jogada de Gamificação de Finanças Pessoais. Você já imaginou a vida como um jogo em que você tem metas a alcançar, objetivos, tarefas e desafios a superar? O curso A Jogada de Gamificação de Finanças Pessoais, você vai ter contato com uma metodologia que vai transformar os seus objetivos pessoais, os seus sonhos, na quest e na sua própria aventura. Com foco em finanças pessoais, ou seja, com foco em a construção de um patrimônio e definição de um projeto de previdência pessoal e de empreendedorismo. Mas primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou formado em administração e tive parte da minha formação também em economia. E há cinco anos eu trabalho com coaching para empreendedores e startups e pratico coaching há mais ou menos dez anos com sistemas e técnicas que eu desenvolvi. Esse curso é uma síntese das melhores ferramentas e técnicas de coaching que eu pesquisei e faz parte de uma pesquisa maior que está sintetizada no livro A Jogada, que será lançado agora em sua segunda edição para o Brasil Exterior. E o seu tema é a aplicação dos princípios dos jogos para resolução de problemas reais do cotidiano de empresas e pessoas com jogos de tabuleiro, o que eu chamo de administração lúdica, ou simplesmente de gamificação de negócios ou ludocracia. Bom, então, para começar, vamos a uma definição mais formal do que é gamificação. Gamificação ou ludificação é o uso de estética e mecânica de jogo com o objetivo de influenciar o comportamento das pessoas, a se engajar com uma tarefa, desafio, conhecimento ou negócio. Exemplos em que a gamificação vem sendo aplicada e que já são bastante conhecidos, são, por exemplo, os programas de milhagens das empresas aéreas e dos cartões de crédito, aplicativos como o Waze, Aplicativos como o Foursquare ou o Duolingo, onde você entra em contato com redes de estabelecimentos e recomendações de clientes, ou pode estudar novas línguas com um aplicativo gamificado, programas de fidelidade, e também na história a gente encontra exemplos da gamificação desde a Grécia Antiga e Roma Antiga, quando, por exemplo, nos Jogos Olímpicos existiam competições e tudo isso acontecia por um propósito também político. Então, nós vemos que a gamificação não é algo tão moderno assim, embora atualmente esteja acontecendo, digamos, uma renascença dos jogos na nossa sociedade, provocada também pela eletrônica e a computação móvel, que tem tornado os jogos, digamos, onipresentes ou ubicos. Também vemos elementos de gamificação nas redes sociais, como Instagram, Facebook, Twitter. Então, a gamificação hoje já está presente em quase tudo que a gente faz. Mas a gamificação que eu me concentro é a da abordagem do quebra-cabeça como uma forma de abstração e solução mais fácil de todo tipo de problema. Exemplos de aplicações onde a gente pode usar a gamificação e o quebra-cabeça da jogada são, por exemplo, a aprendizagem de um novo idioma, a aprendizagem de um novo instrumento musical, como fazer, elaborar um projeto de pesquisa científica, como fazer um plano de negócios para uma startup, uma empresa, como fazer um crowdfunding, um financiamento coletivo. Mas o principal, que é o tema desse curso, é como fazer um projeto financeiro de longo prazo, ou um projeto de previdência, o que eu chamo de master plan. Esse é a aplicação mais complexa, mais sofisticada que eu desenvolvi desse tabuleiro, e por isso é o tema desse curso, em que a gente vai falar das suas metas e os seus sonhos de vida como uma quest, um jogo de RPG, para que você tenha mais sucesso nos seus objetivos. Bom, mas por que falar de gamificação financeira? Porque as finanças, tradicionalmente, são trabalhadas com ferramentas que eu associo a um tipo de inteligência que nós temos muito pouco desenvolvida, que é a inteligência lógica-matemática. Comparado com a inteligência espacial, que é a inteligência que a gente usa nos quebra-cabeças, a gente vê que a inteligência lógica-matemática só é aplicada, só é desenvolvida um pouco a partir dos 12, 14 anos, quando o estudante, o jovem, entra em contato com isso na escola, e no caso das finanças em si, normalmente isso é estudado a partir da formação do superior. Já a inteligência espacial, a gente exercita desde a primeira infância, com brinquedos, como o Lego, jogos de montar, coisas que estão muito presentes na vida infantil. E o objetivo de usar o quebra-cabeça para trabalhar com problemas financeiros é que a gente consiga juntar essas formas de inteligência para potencializar a nossa capacidade de resolução de problemas. Com essas inteligências trabalhando juntas, a gente consegue aumentar muito a nossa intuição, a nossa sensibilidade sobre os recursos que a gente tem acesso, como a gente aplica eles de uma maneira estratégica e assim a gente conseguindo, digamos, encaixar todas as peças, a gente está conseguindo resolver esses problemas, elaborando arquiteturas financeiras mais inteligentes, mais estáveis, mais eficientes, que é exatamente o que vai acelerar a sua conquista dos seus objetivos e da sua liberdade financeira. Bom, mas como é esse quebra-cabeças? É um, digamos, um tabuleiro com 65 casas ou 65 células de informação, todas numeradas. Então, se você observar, isso é uma casa a mais até que o tabuleiro de xadrez inteiro. O que é uma comparação interessante para a gente visualizar sobre como que esse projeto de vida, ele é muito mais complexo, envolve muito mais variáveis, muito mais imprevisibilidade do que um jogo de xadrez. E nesse tabuleiro a gente também vai conseguir visualizar as correlações entre esses recursos e essas variáveis de uma maneira muito mais intuitiva, muito mais clara do que trabalhando com planilhas ou softwares tradicionais que tornam essas relações, correlações muito difíceis de serem percebidas, porque eles só trabalham com aquela visualização do plano cartesiano, né? Só tem duas dimensões, enquanto o nosso universo é multidimensional. Então, muitas coisas passam despercebidas por esse prisma do olhar. E com o tabuleiro, que tem nove dimensões de recursos tangíveis e intangíveis, você vai conseguir visualizar muito melhor alguns recursos intangíveis, principalmente, né? Que fazem parte dos seus ativos, das suas fichas nesse jogo. Coisas como, por exemplo, os seus talentos, os conhecimentos que você tem, as línguas que você fala. São variáveis que quase sempre são desprezadas no sistema financeiro tradicional. E que são justamente o ponto forte, o ponto principal dessa metodologia, que visa tentar aproveitar da melhor forma cada uma dessas dimensões. Então, só para enumerar essas dimensões, eu estou falando da camada zero, o coração, da camada um, a mente, camada dois, o corpo, a camada três, que é o seu círculo social e familiar, a camada quatro, que é a sua obra autoral, seja ela científica ou artística, camada cinco, que é a camada profissional, de emprego ou empresa e negócios, a camada seis, que é a sua associação ou coletivo, ambientes de classe onde você faça parte como profissional ou como empresário, a camada sete, que é a camada da previdência ou projeto escalável, e a camada oito, que é a última camada, a camada dos clientes, que faz mesmo interface com o resto do mundo. Você pode observar que quando a gente fala de trabalhar com a mente, o corpo e o círculo social e familiar, a gente está falando de algo que nunca é visto na maioria das metodologias de análise de finanças, né? Mas se você pensar num projeto de previdência, a gente precisa pensar também na saúde física e mental de alguém, porque por mais que, por uma lógica imediatista, faça sentido você trabalhar 16 horas por dia para ganhar mais dinheiro agora, mas isso pode custar mais adiante um preço muito alto para a sua saúde, e aí o dinheiro que você juntou quando jovem você vai ter que gastar mais adiante para recuperar a sua saúde, né? E muitas vezes sem sucesso. Então, isso é um exemplo de uma falha enorme que a maioria das metodologias de finanças permite por causa desse olhar cartesiano, antigo, que elas mantêm, e que é justamente o diferencial do sistema jogado, e que nas próximas aulas você vai entender melhor. Acompanha essa ferramenta da Mandala também, é uma planilha de análise desenvolvida exclusivamente pela Tarsila Landim, do portal Tudo com Excel, que é minha parceira e sócia, e com esse kit do investidor, você vai com certeza elevar muito as suas capacidades de percepção das suas potencialidades, e também de posicionamento estratégico dos seus ativos e do seu currículo pessoal, com essas ferramentas exclusivas do Instituto A Jogada. Você também vai ser incluído em comunidades de alunos, empreendedores e investidores, onde a evolução desse aprendizado continua, e onde a gente vai estimular também atividades empreendedoras entre os alunos do curso. E para mais informações ou dúvidas, esses são os contatos, entre no site ajogada.org, e o e-mail contato arroba ajogada.org. Nos vemos no curso. Um abraço.